Eu estudo alemão há dois anos e meio no Unilinguas e eu resolvi estudar alemão muito pela questão cultural e também pelo fato de ter outra língua no meu currículo e para a minha vida. Bom, eu estudo no Unilinguas já vai fazer dois anos. Eu resolvi estudar alemão porque eu já falo espanhol e inglês, então é mais um idioma, um outro idioma. Gosto de estudar no Unilinguas porque ele proporciona muitas atividades. Gosto de estudar no Unilinguas. Isso é interessante. Deutsch é lógico e maravilhoso. Até a próxima.